Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Santana Agro, eu me chamo Cleide Santana e vamos para mais um vídeo pessoal. Primeiramente eu quero agradecer os novos inscritos que estão chegando aí no canal, sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem do nosso humilde canal, mas que falamos aí sobre a pecuária brasileira e tentamos aí passar alguma coisa que seja benéfico aí para a vida de vocês. Claro que a gente não sabe de tudo, mas vamos aprendendo junto, eu acabo também aprendendo com vocês e aos inscritos mais antigos, meu muito obrigado também por estar acompanhando a gente até hoje, beleza gente? Então meu agradecimento, meu muito obrigado. Pessoal, o vídeo de hoje está mostrando aqui para vocês aquela boiada que está no nosso semi-confinamento, nós comercializou ela aí e vou estar mostrando elas aqui para vocês, beleza gente? Aí vou estar falando aí do preço que a gente comercializou, a expectativa minha né, que ela possa dar aí o peso, mas depois de onde a gente for embarcar ela, eu vou estar mostrando todo o manejo aí, depois mostra o que ela deu no gancho, tudo aí para vocês, beleza galera? Aí pessoal, aqui está a boiada, hoje se me falte a memória, elas estão aí com 42 dias, na verdade já começou de comer dia 27, acho que é em torno aí pessoal, de 39 dias, 39, 40 dias aí que eles estão no protocolo, a boiada já cresceu bastante, hoje gente, eles estão comendo, só para vocês aqui prestar atenção, vou dar um giro aí no pasto, aqui são 10 hectares mais ou menos, torno aí de 2 hectares e meio de pasto, um piquete e aqui tem 36 animais, então o pasto ele deu uma baixinha, deu uma diminuída na fibra e aí eu consegui aqui com o vizinho meu, uma silagem de milho com grão e eu misturei no concentrado e estou dando aí em torno de 20% de silagem no concentrado deles aí, dividindo em dois tratos, por causa que estava tendo umas abelhas aqui, aí eu estava colocando na parte cedo só um pouco e agora depois das 3 da tarde eu coloco o resto, o gado pessoal não foi pesado depois que já entrou aqui no sistema, não sei se vocês lembram aí, eles entraram com um peso de 504 kg, o preço da rouba gente, que eu comercializei o gado aí, 242 reais é boi de exportação, boi China e 230 reais o boi que não passa a China, mas aqui como o lote é uma boiadinha nova, todas elas tem um carimbo, mais ou menos carimbo 9, carimbo 10, agora que ela está beirando os seus, digamos, 30 meses aí, 28, o máximo é 29 meses, acredito eu que quase todas elas vão dar à China, apesar de ter uns outros bois aqui que eram no outro lote, fundo de fundo de outro lote, possivelmente talvez eles não, possivelmente talvez não poderá dar, mas acredito que ainda pode acontecer de dar à China, foi uma boiada aí tranquila, pessoal, comendo, um boizão aí, cruzamento industrial, tem um Nelore ali, ainda tem outro coxa aqui sobrando, acabei de pôr aqui o trato, aí tem uns que está mais, com a barriga mais, mais guloso, né, o boi é um comendo de boca alta aí, tem uns lá atrás que está deitado, outro é que lá, o bebedor, gente, que a gente colocou, ajudou muito o manejo, você vê que a boiada come aqui, depois ela vai lá no bebedor, bebe a água dela, volta à rotina aqui, ali tem uma pequena sombra, ali tem outra, aquela sombra ali só faz sombra na parte da manhã, mas eles usam ela, então é isso, galera, o boi hoje aqui deu uma baixada, viu gente, esse gado ele já foi aí, feito um seguro aí, escalado o preço dele, já tem já uns 15 a 20 dias, por isso que foi negociado esse preço, mas hoje o boi hoje aqui já está com preço aí de R$210,00 a rouba, e frigorífico fechado as compras aí, nesse preço de R$210,00, o gado quando o taca dieta e tia, pessoal, e uns comem, outros ficam deitados, ruminando, o gado com rumina pessoal, está convertendo em carcaça, coloca dinheiro no bolso, o gado ruminando, tranquilo, não tem disputa de coxo, linha de coxo sobrando, vocês aí que vão fazer pessoal, o seu sistema, coloca linha de coxo sobrando, linha de coxo sobrando, não tem disputa por animal, os animais comem tranquilo, cada um come a sua porcentagem que deve comer, então todos conseguem pegar um GMD, com a mesma média de peso, não fica aquele boi roubando um do outro, entendeu? Então por isso que é importante a linha de coxo. Mas gente, só corrigindo aqui, hoje faz 40 dias na verdade, que o gado está no protocolo, vou passar para vocês aí, como foi feito aqui o procedimento, esse gado ficou em mais ou menos 10 a 15 dias, comendo em torno de uns 0,3, 0,5%, dessa mesma ração, depois desse período eu subi ele para um 0,8 mais ou menos, aí ele ficou aí durante uns 25 dias, nesse 0,8, aí agora tem mais ou menos uns 10 dias, que eles atingiram 1%, e com a ajuda do, essa parte aí da silagem, esse volumoso aí, 20% da proporção que eu estou colocando, hoje eles estão comendo em torno de 1,2%, mas aí tem somente uns 8 a 10 dias, que está comendo essa quantidade aí. no lote aqui a gente tem dois animais, que está bem abaixo dos outros, um animal é esse, esse boi aí, que está bem abaixo, e o outro animal, não estou conseguindo ver ele aqui, mas os outros animais estão desempenhando muito bem. Para 36 animais, está com 4 coxos aqui, 2,20 metros, com mais 2 coxos de 2,20 metros, então nós temos aí 6 coxos, de 2 metros e 20, que pode estar comendo aí dos dois lados. Então é isso gente, a previsão aí pessoal, para o preço da rouba, está muito indefinido, a rouba vem caindo junto com o milho, o milho vem caindo junto, o mercado futuro aí, essa rouba, ela fechou 300 reais lá, há uns dois meses, e depois disso só derreteu, então hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu até fiz uma pesquisa antes, o boi em São Paulo está 258 reais, 259 reais, que é a nossa principal referência na Praça Paulista aí, então não é muito animador, mas acreditamos que a gente já está chegando aí, mais ou menos no final aí, esse boi aí é igual aqui nos outros estados, cotando aí 210 reais, 200 reais, acredito que já está chegando no final aí do poço aí, modo de falar, final do poço, porque, até porque também os insumos, até o momento agora eles não, não tiveram aquela queda, junto com o preço do boi, preço da carne, e até mesmo também o varejo, o varejo está segurando o preço dessa carne, não está entregando o preço para o consumidor, então acredito que o boi deva testar esses fundos aí, que é fundos pré-covid, pré a pandemia, um boi aí, pelo menos aqui na minha região aqui, que eu lembro, é um boi aí de 190, 180 reais, talvez não chegue lá, eu torço para que não chegue, mas, é, aumentando aí agora, né, a sancionalidade aí do caso aí de, no meio do ano agora, depois de maio, que agora o pessoal começa a soltar mais os gados, por causa da que entra na seca, né, aí a gente solta esse gado aí, vamos ver qual é, o tamanho dessa proporção de gado que deva sair, para essa rouba aí, ou ela se sustentar nesse preço, ou se tiver que cair, poderá, tem chance, né pessoal, não estou falando que não tem chance, tem chance de cair mais, mas tudo vai depender dessa estimativa, até mesmo de questões de, se aumenta um pouco mais a exportação, ou um consumo interno, para essa demanda que entrar aí, né, essa oferta que entrar, tiver uma sustentação de preço, porque se entrar muita oferta, pessoal, e não tiver a demanda de sustentação de preço, aí é ladeira abaixo, mas hoje o boi futuro, o boi de outubro, na bolsa ele estava sendo negociado mais cedo, na casa de 275 reais, um boi que esse ano, já foi negociado a 305 reais, então dá para ver, que ainda não está muito animador, então é isso pessoal, sei que gostou desse vídeo aí, até agora aí, que assistiu até agora com a gente aí, deixa seu like aí, comenta aí, suas percepções aí, para o mercado do boi, e compartilha aí com os amigos, quem não for inscrito, se inscreve aí no canal, e até o próximo vídeo galera, e aí, e aí, Obrigado.